Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês pela primeira vez aqui o teste do emulador de Nintendo Switch, beleza? Aqui eu estou usando o Yuzu, tá? Mas tem dois emuladores do Nintendo Switch já É o Ryu Jinx, tá? Também No caso os dois são quase meio parecidos aí, tá? Mas o Yuzu está tendo um desempenho melhor aí, está tendo um progresso melhor, né? No caso eu estou testando aqui One Piece Unlimited World, tá? É um jogo assim, que não saiu faz tanto tempo, tá? E olha só, já está jogável, assim, já está butando, já está com o gráfico assim, basicamente quase feito, né? Quase tudo certo, tá? Questão do desempenho, o jogo ele pega 60 frames em algumas vezes, como vocês podem conferir na tela aí, tá? Só que ele está com um probleminha no som também, que está atrasado o som, né? Você anda assim depois que vai aparecer o barulho do som Mas, cara, já é outro emulador que a gente pode conferir aí Está tendo um progresso, assim, absurdo, tá? O progresso do emulador de Nintendo Switch está sendo absurdo Pelo pouco tempo que ele já está aí, né? Sendo feito, sendo trabalhado E já ter jogo dessa forma aqui, a 60 frames Em algumas partes já, com o gráfico quase todo pronto, né? E, cara, está simplesmente top demais, tá? Tem alguns jogos já tão butáveis, que já entram em game, como o Mario Odyssey, né? Eu vou trazer para vocês também o progresso dele, tá? Mas eu quis trazer mesmo aqui Para a gente estar conferindo o progresso desse emulador também, né, cara? Caramba, eu estou até impressionado A rapidez que os caras estão fazendo isso, tá? A rapidez que os caras estão atualizando Trabalhando nisso aqui, tá? Absurdo, tá, galerinha? Tá absurdo mesmo Sinceramente, cara O emulador que está começando agora Já está com um desempenho desse Já está com uma configuração gráfica dessa forma aqui É bem impressionante mesmo, tá? Eu espero que eles continuem dessa forma aí Forma rápida pra caramba, né? Rápido demais Os caras estão trabalhando, velho Isso é louco, mano Sem condições Sem condições, velho E eu estou gostando bastante do que eu estou vendo, viu? E vai ter mais jogos que vão estar butáveis aí Nos próximos... Nos próximos... No caso, atualizações, né? Próximas atualizações aí Os caras sempre... É... Ou botam algum jogo novo É... Alguma configuração nova Dá mais desempenho, né? Que nem o One Piece mesmo Era um jogo que estava com o gráfico todo quebrado E o desempenho estava ridículo 7 FPS 8 FPS E olha só como a gente está agora, mano Tem partes que a gente olha aqui Vamos olhar pro chão, no caso, né? Por exemplo, né? Mas tem partes que são... Que tem menos detalhes Que chega a 60 frames, né? Você pode ver aqui, ó Quando não tem muita coisa pela frente Chega a 60 frames E quanto maior... O melhor processador Melhor o desempenho, tá, galerinha? Quanto maior... Melhor o processador O desempenho vai ser... É... Mais significante pra vocês aí, beleza? Mas, cara Nossa, isso aqui O jeito que está indo Rapidão Desse jeito, mano Daqui a pouco está pronto, beleza? Daqui a pouco está pronto E o One Piece a gente consegue já Rodar 60 frames em algumas partes, né? E está show de bola, cara Eu vou trazer mais jogos aí Que já estão disponíveis Que já estão bootáveis, né? Eu vou trazendo pra vocês No decorrer da semana aí O progresso deles, tá? Eu queria abrir, né? Essa nova questão do emulador aí Pra vocês me falarem Como é que está Como é que vocês estão jogando aí também, né? Como é que está o desempenho pra vocês aí, beleza? E conforme for saindo atualizações Aí eu vou tentando trazer Conforme for saindo Novas atualizações E que dão desempenho, né? E que tem novidades, né? Que valem a pena Eu vou trazendo pra vocês aqui, tá? Depois eu baixo alguns joguinhos Que já estão bootáveis aí E vou testando Mostrando o progresso Belezinha, galerinha? Então esse aqui é o emulador De Nintendo Switch aí O Yuzu, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como eu disse pra vocês Vou trazer mais vídeos dele, beleza? Quando eu tiver mais pronto aí Quando eu tiver melhor, tá? E qualquer atualização grande Assim eu vou trazendo também, beleza? Então é isso, guys Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dá um like Se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou um abraço Valeu!